Você quer ter mais visualizações, mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo o que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Vamos começar a bombar o seu canal? Mas o que foi que te deu esse estalo? Você era gordo? Gordo. Você era mesmo? Você era muito gordo. Eu era muito gordo, eu era obeso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16. Caralho, moleque, mano. Moleque, aí, só que eu sofria muito bullying na escola, bullying pesado mesmo, pesado. Eu fui beijar a primeira menina, eu tinha quase 17 anos de idade. Então, eu era aquele cara rejeitado na escola, por quê? Desde os meus 11 anos de idade, mais ou menos, até os meus 16, obeso. Só que chega uma hora que você começa a não ignorar mais isso, e isso te machuca. Tem gente que tem essa força, né? De não se machucar. Aquilo me machucava. Aquilo me atacava, me afligia. Aí eu fiz uma dieta sozinho, de qualquer jeito, e eu fiquei excessivamente magro. Fiquei excessivamente magro. E aí foi quando eu comecei a construir um físico em cima do entendimento que eu fui buscando. Mas no momento que eu me tornei mais crítico com a minha alimentação, mais seletivo, mais organizado, eu comecei a me tornar mais organizado no trabalho. Muito do que eu construí na minha carreira profissional, eu devo a forma com que eu conduzia meu corpo. E eu vi isso com muitos alunos meus. Eu tenho alunos meus que são atuantes na Bolsa, traders que são foda. E que mudaram o seu recurso financeiro, mudaram de sucesso, porque conseguiram ser mais organizados com a alimentação e se tornaram ainda mais focados, ainda mais centrados, ainda mais blindados de mente. Porque você fica mais ativo, seu cérebro fica mais esperto. Você tem alimentos que ajudam com que você se torne mais rápido, mais ágil, mais esperto, mais ativo. E isso vai mudando. Então, a minha carreira profissional, eu devo muito o que eu fiz. Porque por mais que aos finais de semana eu tenha total liberdade, durante a semana eu conduzo tudo com muita organização. E essa organização me faz ser mais organizado no trabalho. Eu consigo acordar mais cedo. Você já fez cardio em jejum? Tô, pra caralho. Vai falar pra mim que o seu dia não rende mais. Pra caralho. Quando você termina o cardio, você tá mais esperto. Só que quando você acorda de ressaca, como é que é o seu dia? Se você tiver coisa... Ontem eu não saio da cama. E aí? E se fosse um dia que você tivesse que trabalhar, quanto você ia dar do seu trabalho? Nossa... Não é aquele dia que você almoça. E o quanto você ia perder dinheiro? Imagina se você é um trader, segunda-feira você acorda de ressaca. E você ficar lá olhando os negócios. É uma bosta. Quanto você vai fazer de dinheiro? É verdade. Agora imagina se antes você acorda um cardio de jejum, você comeu muito bem antes, tá alimentado, você acorda... Olha lá os números. Depois de um cardio de jejum ativo, zeradão, já deixou todos os hormônios pra trás, cortisol, tudo zerado, você tá ali, ó, atinindo. Vai fazer mais dinheiro. Então vamos lá. Abertura